Pessoal, nós estamos aqui agora na Paulista e vocês podem ver, tá imenso isso aqui, tá lindo. Vou mostrar, ó, animação. Tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar, não, acabou. Olha, meu, eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar como tá grande, olha aqui. O partido de esquerda fundado no Brasil, a Unidade Popular Pelo Socialismo, com vocês, Leandrão Férex. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras que estão aqui na Paulista. Primeiro me apresentando, eu não me aprecio, queria primeiro saudar nosso povo preto, nosso povo trabalhador e povo das periferias. Pessoal, São Paulo tá maravilhoso. Vamos ouvir a fala do companheiro negro. Pessoal, nosso povo preto, tá aí. Um choque de disposição, combater o genocídio e avançar o nosso país. Companheiros e companheiras, nós estamos diante de uma das maiores crises marciais da nossa história, geradas por esse governo, potencializada por esse governo, onde a verdade é a nossa população, e nem se conhece a alimentar, 20 milhões de irmãos e irmãs que são desempregados. Esse governo que potencializa a maior crise sanitária da nossa história, onde nós chegamos a mais de 600 demócratas no Brasil. Mas, como é a gente acompanhada se não passasse isso? Esse governo fascista tentou, no último dia 7, implementando a ditadura nesse país. E é importante lembrar que esse povo... Tá enorme, pessoal. Tá muito grande. Isso é que a solução dos três motivos. Primeiro, porque eles não tinham a forma oposta suficiente. Dizendo que é muito mais populista e é o futuro... Pessoal, dá pra vir aqui agora, canta no metrô e vem, só vem, que tá lindo demais. Nós vamos derrubar o Bolsonaro. Nós vamos derrubar o Bolsonaro. Nós vamos derrubar o fascismo. Vem pra cá agora, pessoal. Tá lindo, tá maravilhoso. Quarteirões e mais quarteirões da Paulista ocupados nesse momento. Vou mostrar pra vocês. Nós vamos derrubar, porque no dia 7, ele nasce para as ruas e hoje, e hoje, estamos indo às ruas em todo o Brasil. Esse é o primeiro ano de resposta para a competência no dia 7. Ele pode mais gente. E daqui a dia a frente, nós somos a manifestação e tem que crescer. E pra terminar, companheiros e companheiros, gostam nossos alinhados. Pessoal, eu tô vendo aqui a bandeira do Partido Verde, a bandeira da Rede, a Heloísa Helena, que já tá aqui em cima do palco. Eu vou mostrar como é que tá o palco, pra vocês acompanharem. Já falamos, 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 já falamos. E agora, a Heloísa Helena, que estava subindo no carro, quando estava chegando. Nós vamos mostrar um pouquinho como é que não estamos aqui. Pessoal, aqui tá o palco, esse é o palco principal. E aí vocês vão ver, olha, aqui tá a Heloísa Helena, o Gabriel, gente de valor. Deixa eu pedir pra Heloísa Helena falar uma frase pra nós. Oi, meu amor, fala uma frase, chama aqui, em nome da marcha, chama as pessoas pra virem pra cá. Ai, peraí que eu vou resolver um negócio. O PSB tá aqui presente, vocês tão vendo ali a Heloísa Helena, que foi aquela, foi petista, foi... Heloísa, Heloísa, manda um salve aqui pros Jornalistas Livres. Não tô ouvindo. Manda um salve pros Jornalistas Livres e chama as pessoas pra virem pra cá. Salve, salve, liberdade, guerreiros e guerreiros, estamos aqui. Venham! É o grito de fora Bolsonaro, mesmo sob escombros. Escombros de lutos, lágrimas e desemprego. Estamos aqui firmes. Obrigada, Heloísa. Estão aqui, a Heloísa Helena. Vou pegar e mostrar outras pessoas aqui. Estamos percorrendo o carro de som. Olha, aqui o Juca Kifuri. Juca, querido, manda um salve aqui pro pessoal que tá em casa e chama as pessoas pra virem pra cá. Gente, eu sou o Juca Kifuri. Tá lindo aqui na Paulista, mas tá faltando você. Venha você também. Venham todos. Agora, a gente ouviu o Juca. Oi, meu, tudo bem? Ouvimos o Juca. Vamos pegar aqui. Ó, o Suplicy tá aqui. Vamos falar pro Suplicy. O Suplicy tá numa conversa. Ó, aqui tá o Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira, aquele cara que fica dando... Ele vai fazer uma fala. Olha ele aqui. Ele vai fazer uma fala no ato. A gente vai acompanhar também. Então, gente, tá bonito demais, cara. Vamos ouvir agora, representando a Associação Brasiliana de Imprensa e o esposo de que é a representacia, a sua parede, a sua parede, a sua parede, a sua parede, a sua parede. Vamos ouvir o Juca. E aí, Guilherme? E aí, Guilherme? Vamos lá, Guilherme? Vamos lá, Guilherme? Vamos lá, Guilherme? Tá bom, Guilherme? Você vai falar. Eu estou aqui. A Associação Brasileira de Imprensa, ABI, há várias semanas, sempre tem lado certo. Eu estou representando também o movimento esporte pela democracia, que tem como um dos fundadores o nosso mais grande. Só aqui, a convite dos organizadores, entre os quais lutirem já, igual também faço parte. Quero dizer para vocês que a função do jornalista, em récara, é estar em nós, botar aqui em cima o mundo, como lindo o governo. Mas, eu não me lembrando, por quase 40 anos atrás, eu estava no padrão de comunidade, porque eu estava nos lutando para recuperar a democracia do Brasil. E falei que está direto a Jato. Hoje, eu estou nesse momento, porque nós temos que manter a democracia do Brasil. Outro governo, fortemente responsável, dos 600 milhões de homens, pela fome de quase 20 milhões de brasileiros. Nós não fazemos ideia de que seja ter fome, mas tem 20 milhões de brasileiros passando por. 14 milhões de brasileiros passando por. no meio ambiente de ser destruído. Apercibição aos povos indígenas. Apercibição aos projetos do direito a mais. E é a hora de dar o passe a nós. Por isso que eu queria fazer um pequeno prazer. Aqueles que forem procedores da pobre criança, como é que os concorrentes fortinhos do Marés e o maior número de Marés, coordenador do direito do jogo. Os torcedores da pobre criança. Fala, Bolsonaro! Onde é que tem que ser por essa luz? Aplausos dos Santos, de geral, o maior que o pecuário sobre si. Fala, Bolsonaro! A mãos do Palmeiras, do nosso, do nossa bebida Guia, do professor Beluso e do Neto aqui presente. Fala, Bolsonaro! Aplausos dos Santos, de verdadeira! Agora nós suponemos o Raim, a Fernando Haddad. Fala, Bolsonaro! Aplausos dos Santos, de verdadeira! Agora a torcida do ninho que é. Agoraались as coritas. Agora, a torcida que a gente ama. Fora! Eu quero que vocês fazem essa massa. O meu atleta é o meu atleta. É um atleta. Até o meu atleta. Muito obrigado. Obrigado por juntar. Vamos na frente. Chegando aqui agora. Vamos lá pela Comerência das mulheres do Brasil. Vamos ao seu homem! Votar contigo a todos os mulheres e eles em frente a gente de muita luta de muita calma que está voltando para o que está longe. Nós não estaremos enquanto não adiarmos do poder. Eles de canalha colocaram-nos na cadeira e soltaram-nos na chave fora. A confederação das mulheres do Brasil está em luta contra a alta do custo de vida, contra a caristia que tirou a comida do fracos dos nossos filhos por vacina que tirou os nossos filhos da escola. Porque esse corrompido não voltou a vacina enquanto negociaram o preço para mostrar o dinheiro no luxo da sua família e a sua família. Pessoa, vamos curtir, combinar com a família. Vamos pegar e espalhar. Temos que mostrar para todo mundo como São Paulo está linda, São Paulo está maravilhosa. Deste bandido, cristãos em defesa da família, da família de todos os títulos, da família de todos os governos. Porque a família brasileira tem direito de usufruir das riquezas do nosso país. Nós teremos democracia, somos democratas e acima de qualquer cor que aqui esteja. está o direito amarelo. Nascemos brasileiros e brasileiras primeiro de tudo. Viva o Brasil! Viva as mulheres! Foram com saudades! uma nova militares! Pessoal, estamos vivo aqui, diretamente da Avenida Paulista, que a gente está acompanhando esse ato maravilhoso. Tá gigante, pessoal, olha lá! Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! Pessoal, neste domingo, eu estou aqui em bateria. Nós fomos sozinhos agora, representações da análise daquela que luta o abandono deste país há mais de 500 mil anos, os povos indígenas. E é com muito orgulho, com muita honra, que eu somos filhos de uma indígena, expulsos da sua terra. Tenho o prazer de anunciar em chamar aqui a representação indígena dos meus parentes lá do Flamengo Ribeira e de Ubatuba. Pessoal, a gente volta daqui a pouco, mas olha como tá bonito. Tá lindo, Zimbardo. Pois bem, que eu quero agradecer e agradecer em seus Nest explained falei que葉 um grande palco do Alião Ribeira e de Precisão! A Cidade da Sul é 5 decadesivos e o Sóles estão aqui. Há 5 e o Seão, Baleão, pela Emenda de Paris, a cidade favor dolimpímetro dos meus parentes dabold- mRNA ப, Pessoal Lugula,ехap,chez Creiglia e a Cidade da Trabalh. Muita luta, o meu povo vem diante de grandes brasileiras para garantir a resistência, a nossa violência. Não há 490, não há muito tempo real, não há indígenas. Pessoal, a gente vai desligar um pouquinho, voltamos daqui a pouco, tá bom? Um abraço, por favor, curtam, compartilhem, comentem e sempre coloquem a hashtag. Hashtag 2out, não, desculpa, 2out, fora Bolsonaro. Hashtag 2out, fora Bolsonaro. Um abraço, pessoal, e até já. É uma questão zero.